Resistência, resistência, conforto, leveza e flexibilidade. Exatamente, exaltar. Qualidade, né? Qualidade do produto. Ligando o produto anunciado. A qualidade do que é no outro país. O cinco. Na propaganda há destaque para três características, quer dizer, dando qualidade a ele, né? Atribuídas pelo anunciante ao produto. Observe que todas elas têm algo em comum. Aí tem essas palavras em inglês aí. A qual qualidade corresponde a qual? A repetição do termo flex. Corresponde a quê? A flexibilidade, né? Flexibilidade. A letra A corresponde à flexibilidade. O termo está ligado à flexibilidade. Quer dizer, que é o primeiro, né? Letra B. Qual seria a provável intenção do uso das palavras em inglês? Por que usaram essas palavras em inglês? Quem sabe dizer? Porque a maioria das pessoas não entende nada. E é? Nada, porque a possibilidade é para exaltar a qualidade do tênis, né? Para exaltar a qualidade internacional. Que achar que a palavra em inglês, o tênis era de outro país, que é nacional. Para exaltar a qualidade do tênis. O seis. Leia um trecho do texto da propaganda escrita com letras menores. Que também servem de argumento para convencer o leitor. Analisando o comportamento das crianças, a B.I.B. com o apoio de médicos, fisioterapeutas e educadores físicos. Inovou mais uma vez e desenvolveu o B.I.B. Sportplex. Assinar a alternativa correta. Assinar a alternativa que expressa é o tipo de argumento empregado. É a A, B, a C. É o primeiro pontinho, o segundo, o terceiro ou o quarto pontinho. Argumento que apela para o emocional. Argumento que apela para palavras que citam autoridades no assunto. Argumento que destaque qualidade visual. O argumento que destaque característica da resistência do calçado. Eu acho que é a terceira. Pois eu acho que é a segunda. Argumento que apela para palavras que citam autoridades no assunto. B.I.B. Bem, responda. Quem provavelmente são dirigidos esses argumentos? São dirigidos a quem? Os adultos. As crianças, né? As crianças que usariam o tênis. Entendeu? As crianças. Qual a letra A? Mesmo dia. Letra A. Marca um X. Na segunda. Argumento que apela para palavras que citam autoridades no assunto. Já marca um X. A que diz. E as crianças. A quem provavelmente são dirigidas? As crianças. Por quê? Aí pergunta por quê. Por que se preocupam com a saúde delas? Por que se preocupam com a saúde delas? Vamos fazer essa parte. Depois a gente vai passar para o caderno pequeno, viu? Bora aí. O 7. Na propaganda do tênis, as imagens e as. E os textos são empregados para convencer o provável comprador a adquirir o produto. Com os colegas e o professor liste no caderno as características das imagens e dos textos usados como argumentos para convencer o possível comprador. Ao lado de cada característica, escreva o efeito de sentido que esse recurso de linguagem produzem com argumento. Qual é o recurso que ele produz aí? Vários recursos. Ele vai botar vários recursos. Letra B. Reflitam sobre a lista que eu não entendi, não. Poderão. Eu li o letrado, foi? Então, a resposta é vários produtos. Vários produtos. Reflitam sobre a lista que você elaborou, eu vou elaborar, vocês elaboraram. E considerem também a revista em que a propaganda foi publicada. Revista de uma empresa aérea. A que público, provavelmente, é destinada essa propaganda? É destinada a quem? Hã? As crianças. A todo o público, né? Todos os elementos. A revista em que a propaganda foi publicada, né? Levam a considerar que o público-alvo talvez seja os adultos e não as crianças. Eu pensei que ela não está assistindo aula, mas ela está assistindo aula. O público-alvo, quem é que está gritando aí, hein? Ana Paula. Ana Paula, mulher. Né? Ela está assistindo aula. Deixa ela assistir aula. O público-alvo é os adultos. Eu levei só o curso que eu pensei que ela está conectada na caixinha. E o SEP? Na propaganda. A gente já lê, não foi? SEP? Mas já. O 8 agora, né? Você estudou a propaganda publicada em revistas e na internet. Em que imagem a palavra escrita são fundamentais? Para atingir o objetivo. Convencer o leitor de alguma coisa. Para que o objeto fosse alcançado. Para que o objetivo fosse alcançado. Cada um. Cada propaganda foi produzida. Com certas características. Quer dizer, características de certas qualidades, né? Em seu caderno, copie o quadro. A seguir, complete o indicado. A que propaganda corresponde. Cada característica proposta. Mais alternativa abaixo. Então, tem a propaganda limpa Brasil. Propaganda de tênis. Então, tem A, B, C e D. Até a letra H. Aí você vai colocar. Vai ver aí. A propaganda limpa Brasil. Vocês acham que é qual dessas aí? Oi? A propaganda limpa Brasil é qual dessas aí? É A, B, C e D. É F, G ou H. Aí você vai ficar aí. A onde tem limpa Brasil. Aí abaixo você vai ficar a letra. Entendeu? É... Deixa eu ver. Não. A propaganda limpa Brasil, ela pertence a... Pretende convencer o leitor a agir. É a letra B. A letra E. A letra E é... Pretende convencer o leitor a agir. Então, aí você vai botar aí abaixo. Calma, preste atenção. Você vai botar aí abaixo. Propaganda limpa Brasil. B. Valoriza o C. Letra E. E a letra H. Valoriza as ações de pessoas. E a letra H. Isso aí é no limpa Brasil. São essas letrinhas aí que você vai colocar aí. E a propaganda do tênis? Você vai botar quais as letras? Apontar qualidades exclusivas. Quer ver seu leitor a... A letra A. Usa para o leitor a agir. Atenção. A letra C. É propaganda do tênis. Letra A, letra C. Letra C. Letra D também é do tênis. Usa cores para atrair a atenção. E a letra F valoriza o tênis. Quer dizer, coisa. E a letra G também. Valoriza as qualidades de um produto. Tudo isso. A hora de organizar o que estudamos. Copie o esquema em seu caderno. Substitua os símbolos pela palavra do quadro. Aí tem público-alvo. Divulgar. Convencer. Ideia e produto. A propaganda anunciada. Gênero textual que tem a finalidade de... De que? De produto, de ideia, de por favor ou de divulgar? Gênero textual que tem a finalidade de... Bora, Sofia. Nesse quaderno... De que? De divulgar uma marca, um produto ou uma ideia. Divulgar. Nesse quadradinho aí você vai estar divulgar. Lá do outro lado. Ou lá embaixo. Intenção e finalidade. Convencer o possível consumidor a comprar um produto ou a simpatizar com uma... Com uma o quê? Não pode ser com uma produto. Pode? Qual a palavra eu colocaria aí? Nem com uma... Com uma ideia. Com uma ideia. Pela lógica, uma ideia. Linguagem e construção. Linguagem e construção. Não verbal. Imagem, fotografias e fotomotagens. Ilustrações e cores. Verbal. Palavras e frases escolhidas para destacar. Qualidade e vantagem do... Vantagem do... Vantagem do... Produto. Produto. Coloca aí nesse espaçozinho. Resolve frases curtas de fácil memorização ligada à marca. Argumentos. Recurso empregado para... Convencer. Convencer. Muito bem. Para convencer. Leitor. Aqueles que se supõe ser leitor do veículo em que circula a propaganda, o anúncio... O anúncio... Leitor público-alvo. Público-alvo. Pronto. Muito bem. Agora eu queria que vocês pegassem o livrinho pequeno aí. Para me fazer uma correção aí. Que não foi feita não. Eu acredito que não foi não. Vou dizer a página do livrinho. Está com a página 40. Faltou o 8. E o restante para terminar. O negócio de verba. Isso vai cair na prova de vocês. Bora. Vê se a gente pega o livrinho pequeno aí agora. Deixa eu ver o que faz. Estou faltando, professora, na página. Pronto. Está a página 40. Alto é a história de quadrinho. No fim da história, dividiu. Pega aí para a gente ver isso aí. Só a parte do velho. Professora, a senhora vai fazer a correção da página 40, é? Sim. Eu vou fazer... Já embaixo o 8. Faltou o 8. Eu fiz só até o... Não, a gente fez o 8. Professor, a gente fez a página 40 toda, a página 41, a página 42, 43, 44. Você não tem dúvida não, né? Oi? Eu mandei, que eu mandei assim, na 42, eu botei casa. A gente fez. Fez. Mas será que está certo? Tenho certeza que eu fiz a... A senhora aí disse que ainda ia corrigir. Eu ainda ia corrigir, não foi isso? A gente estava na página 61, que a senhora disse que ia continuar. Número 4. Tá bom. Tá 61? Vocês têm certeza que vocês sabem disso? Eu vou estar em prova. Ô, professora, não é melhor a senhora corrigir, não? Eu vou corrigir. A 42, vamos fazer a correção? Bora? Certo. Um som, duas letras. L e H. Leia em voz alta os pares de palavras, prestando atenção ao som da silva em destaque. Aí vocês têm aí. Escrito e com a letra... Oi? Agora o número 2. A gente tinha lido isso aí na aula. Quando a senhora foi explicar. A senhora já explicou isso daqui, aí eu mando a senhora para casa. Bom, então vê se vocês fazem o 2 aí. Eu já fiz. Pronto, eu vou corrigir. Mas na atividade a seguir, preencha o espaço com uma das palavras, cento parênteses. No fim de cada frase. Depois, produza uma frase com a outra palavra do par. Se necessário, consulta um dicionário. Então, nós temos duas palavras aí. Bola e bolha. Bolha. Então, no ponto da queimadura, formou-se uma grande... Bolha dolorida. Bolha dolorida. Aí vocês fizeram uma frase com a... Ai, que sobrou. A minha frase ficou assim. Não... É... Na minha rua, os meninos jogam bola. Pronto. Aí eu, na minha, eu coloquei assim. A bola do garoto é de couro. E bem costurada. Cada um pode fazer a sua. Na letra B. Sempre que eles brincam, a bola... Rola. 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 Escada abaixo. Aí, como foi que você fez com a outra? Não consigo abrir essa rolha. É. A rolha da garrafa estava apodrecendo. Apodrecendo. Cada um se pode fazer o que você quiser. Ah, sei. Nenhum dos amigos tinha coragem de contar a verdade. Aí. Porque ninguém queria... Chocá-lo. Chocá-lo. Muito bem. Aí, a outra. Eu coloquei o bebê tem um chocá-lo. O bebê tem um chocá-lo. Ou então, o bebê derrubou o chocá-lo no chão. Faz. A letra D ficou como? O vestido era muito lindo. Composto de uma saia de tule e uma grusa com a... Pala. Pala toda bordada. Aí, a outra. Na frase, eu coloquei... No celeiro tem muita palha para a vaca e os cavalos. Pronto. Ou então, muito bem. Ou então, chapéu de palha é um acessório. Tu tá em salida, né? É. Letra E. Ele gosta de doce de leite. Mole ou mole? Mole. 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 E a outra palavra... Eu coloquei mole as suas mãos. Então, mole as plantas do jardim. Tá sabido demais. O 3 também a senhora pediu para a gente fazer. Foi a página 42 e 43 para a casa. Vai fazer agora. Fazer a correção agora. A número 3 agora. O 3 vocês vão fazer o quê? A palavra da mesma família, né? Então, toalha. Toalhada. Toalhada. Ou toalheiro, né? Ou entoalhar. Como você quiser. Piolho. Piolhento. Piolhento. Piolhudo. Piolhento. Agulha. Agulhado. Agulheiro. Agulhada ou agulheiro. Milho. Milharéu. Milharéu ou milharéu. Ilha. Ilhada. Ilhado. Ilhota. Ilhado. Vermelho. Avermelha. Avermelhar. É. Avermelhado. E vermelhidão. Tem três palavras no vermelho. Conselho. Aconselhado. Conselheiro. Aconselhado ou conselheiro, né? Abelha. Abelhudo. Abundão. Abelhudo e abelhudo. E abelhudar. Alho. Alheiro. Alheiro ou alheira. Colher. 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 Verbo. Colher. Colher. Colhido. Acolher. E acolhido, né? Colhido, acolhido e acolhido. Tem três. Na última fase. Vamos fazer a correção bem rapidinho. Lê as frases. A seguir, complete com uma das palavras entre parentes. No fim da sentença. Em seguida, produza uma frase com outra palavra do par. Se necessário, consulta o dicionário. Nós temos mana e manhã. Conheci a... Mana. A mana do garoto que joga futebol comigo. Ela é linda. Aí. Aí a frase eu coloquei. Júlia, deixa de manhã. É. Por favor, não faça manhã. Pare de chorar. Né? Muito bem. Coloquei no... Ninho ou ninho? Coloquei no ninho. No ninho, os ovinhos do passarinho. Porque lá... Porque de lá caíam. Ninho. Ninho, fique quieto. Ninho é o meu gato. Pode ser. Ninho é o meu gato. Pô, Ninho é o meu melhor amigo. Sei. Ele ficou milionário quando ganhou sozinho no sorteio da... Sena. Da Sena. Eu coloquei. Digite a senha, por favor. Digite a senha, por favor. Eu coloquei na olhinha também. Então, a senha de sua... A sua senha bancária deve ser secreta. Não faz. Dê. Eu preciso encontrar alguma coisa que... Una. Una. Uma ponta da corda, a outra. E a outra, unha. Ai, não. Quebrei a minha unha. Então, fiz a unha ontem. Acabou de pintar a unha. Acabei de pintar a unha. Tanto faz. Vocês... Quem vai criar essa frase é vocês. A irmã do Diego. Alina. Alina, irmã do Diego. E Lia. Eu coloquei. A linha quebrou. O que... A linha quebrou. O que vamos fazer? Vamos comprar a linha para a pipa? A linha foi essa. Por favor, entre vocês, quem? Capina ou capinha? Capina. Capina, né? Terrenos tomados pelo mar. E a frase criada por vocês? Eu coloquei. Olha a capinha do meu celular. Olha a capinha do meu celular. A mesma coisa que eu coloquei. Então, três. Eu vou... O que aconteceu é que a gente tinha já corrigido. Esse eu me lembro desse dia. Diga aí o que foi que você fez na letrada do três. Adivinhar. Adivinhar é verbo. Qual foi a que você colocou? Adivinhou. Eu coloquei... Ela é linda. Amor. Não. No treino tem isso, não. Diante de cada palavra, escreva outra. Da mesma família. Então, adivinhar. Adivinhou. Adivinhação. Adivinhação. E adivinha. Adivinhada. Não. Adivinhado ou abizinhar? Adivinhou. Ah, foi adivinhar. Banho. Banheira. Banheiro. Banheiro. Banheira. Banhar. Não é? Banhado. Banheiro. Acarinhar. Ou acarinhar. Tanto faz. Senhor. Senhora. Senhora. Ou acenhorar. Ou acenhorita. Rascunho. Rascunhado. Rascunhado ou rascunhado. Tanto faz. Farinha. marinheiro. Marinheiro. Francisca, falta um minuto. Vai cair, viu? Maranhão. Marinheiro. Marinheiro. Maranhão. Tá bom. Tchau. 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 Tchau, crianças. Até a próxima. Próxima. Até o próximo. O que faltou fazer aí, vocês sabem que eu vou fazer as correções na próxima aula, viu? Certo. Tchau, professora. Tchau. 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 Até a próxima aula. Francisca, vamos mandar o próximo link. Tchau. Tchau.